Bem-vindos ao Jameis Viral. Hoje eu trago um episódio da série Gravando Vídeos para Professores. Esse vídeo faz parte do meu curso Gravando Vídeos para Professores, que está disponível no site da Udemy. Ao adquirir por lá, você terá todos os vídeos, material extra, material organizado por assunto e vários recursos que você só encontra por lá. Além disso, ao adquirir o curso, você ajuda a patrocinar o canal. Vou deixar um link desse curso aqui na descrição desse vídeo. Aqui no YouTube, eu pretendo postar dois episódios por semana, um na quarta e o outro na sexta. Para você não perder nenhum episódio, abra um dos meus vídeos, acesse o meu canal, vá na playlist e clique na playlist que tem o nome do curso. Ajude o canal a crescer para eu sempre poder trazer novos conteúdos para você. Você pode ajudar o canal se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo e marcando um like. Eu vou te agradecer muito. Para esse episódio, eu vou te mostrar como você faz para lidar com o Adobe Premiere pela primeira vez. para quem realmente não sabe nada do programa, para não ficar perdido. É claro que o Adobe Premiere é um pouco mais difícil de mexer do que os outros programas de edição de vídeo, porque ele é um programa completo, ele tem muitos recursos e ele é também muito usado na indústria cinematográfica. Então, realmente, ele é um programa um pouco mais difícil de mexer. Mas com essa instrução que eu vou te dar aqui agora, você vai conseguir já trazer o seu vídeo para você fazer a edição dele aqui no Adobe Premiere. É claro que para você ter o Adobe Premiere, você precisa de ter a assinatura da Adobe. Ela faz parte da assinatura da Adobe. Então, nós temos aqui, quando você abre o Premiere, essa aba aparece para você acessar os arquivos que você já fez no Adobe e, principalmente, também para você aqui criar um novo projeto. Então, é só você clicar aqui para criar um novo projeto. Ao clicar aqui, vai aparecer uma aba que é muito importante essa aba. Então, primeiramente, vamos dar o nome. Como esse tutorial é para usar o Premiere, vamos aqui colocar esse nome dele. Usando o Premiere pela primeira vez. Outro dado importantíssimo é local. Esse local vai ser o local onde será salvo o arquivo. E você já vai assistir aquele episódio que fala sobre o arquivamento dessas gravações, dessas edições. Então, é importante você já ir organizando e colocar sempre numa pasta só para evitar aí você mudar um arquivo de lugar. Se você muda um arquivo para outra pasta, depois, quando você abrir o programa de edição, ele vai ficar offline. Ele não vai saber onde está aquele arquivo e isso vai te dar um trabalho bem grande. No Premiere é um pouco mais fácil de localizar. Já no Camtage é um pouco mais difícil. Então, vamos aqui, vir aqui em Browse para indicar a pasta que será salvo esse arquivo. Então, vai ser aqui, essa é a gravação de número 20, usando o Premiere. Então, eu clico nela, abro a pasta e seleciono o folder. Agora, o restante aqui está tranquilo. É só você apertar OK. E ele vai abrir agora a aba da edição do programa. Com a aba pronta, você vai simplesmente achar onde está o vídeo. Por exemplo, na minha pasta vídeo, são todos os vídeos que eu tenho aqui que são usados para criar os clipes. Então, eu vou trazer aqui um clipe. Então, é só clicar e arrastar aqui para esse quadradinho. Você vai ver aqui, ele não mostrou, aqui quando você manda ele para cá, ele mostra uma linha azul aqui. Ele não mostrou porque esse vídeo já tinha sido usado aqui por ele. Então, você tem aqui agora várias áreas de trabalho. Então, às vezes o seu programa pode ficar diferente do meu por isso. Então, quando você clica aqui nessas áreas de trabalho, cada uma vai aparecer aí um pouco diferente. E é claro que mesmo tendo uma dessas áreas de trabalho, eu acabo personalizando aí essa minha área de trabalho. Então, deixa eu voltar aqui para aquela área de trabalho que eu estava, que é a editing. Com essa aba editing, você tem aqui no canto, nessa primeira aba, é a aba onde você tem aqui a visualização do clipe. Se você clicar nele aqui, provavelmente ela vai visualizar aqui você. Aqui você pode verificar se é o clipe que você quer. Agora, dentro dessa aba, você tem aqui a parte para colocar efeitos e tudo mais. Lembrando que aqui é só mesmo uma instrução para você saber mexer um pouco com ele. Aqui embaixo, nessa outra aba, você tem aqui os arquivos que você vai levar para ele. Você pode buscar esse arquivo em algum lugar ou você pode clicar e arrastar para cá. Aqui do lado, é a linha do tempo. Então, você vai simplesmente arrastar o vídeo para cá e ele aparece aqui na linha do tempo. Aqui em cima, você tem a visualização da linha do tempo. É diferente dessa visualização que nós temos aqui. Essa visualização da área esquerda é a visualização do arquivo que está aqui. Essa visualização que nós temos aqui no canto direito é a visualização já da edição sendo feita. Então, basicamente, é a navegação que você vai precisar do programa. Aqui do lado, você tem algumas ferramentas que são muito úteis. Eu vou te dar aqui teclas de atalho para facilitar, porque a minha intenção é que você use o Adobe Premiere já direto. Então, veja bem, aqui na linha do tempo, eu tenho dois itens. O primeiro item é vídeo e você vê aqui, V de vídeo. E aqui ele está disponível para edição. Você vai mexendo e vai aprendendo. Aqui embaixo, nós temos o áudio. Tem aqui o A1, que é o áudio 1. E aqui tem o áudio. Vamos clicar aqui só para aumentar um pouco o áudio. Então, a primeira coisa que eu farei para começar a editar o meu vídeo é clicar no áudio. Vou aqui clicar com o botão direito do mouse e vou chamar o Adobe Audition. Quando eu chamo o Adobe Audition, já vou fazer a edição do áudio. Ele vai mandar do Adobe Premiere direto para o Adobe Audition. Aí ele está lendo, ele está preparando o arquivo para ser aberto lá no Adobe Audition. E quando abrir o Adobe Audition, você vai fazer a sua edição. Eu até tenho o episódio aí do Adobe Audition. Você faz a edição mais ou menos daquele jeito que está naquele episódio. Tem aquele episódio que te mostra como que você faz a sua edição desse áudio. Então, aqui nós temos o áudio. Só lembrando que a edição é bem rápida mesmo, que você faria aqui. Observar o seguinte. Aqui nós temos aqui no canto menos 6 decibéis. E nós temos aqui menos 12 decibéis. Abaixo de menos 12 decibéis, ele fica muito, muito baixo. Acima de 6, menos 6 decibéis, ele vai ficar muito alto. Então, é uma edição bem rápida. É só você vir aqui e reduzir até ele ficar mais ou menos entre 6 e 3 decibéis. Vamos reduzir um pouquinho. Então, se eu for para o lado, se eu for para o lado, se eu clicar e arrastar para o lado direito, eu aumento. E se eu clicar e arrastar para o lado esquerdo, eu reduzo. Então, vamos aqui deixá-lo mais ou menos. O que eu estou fazendo aqui é uma nivelação do som. Então, ele está aqui mais ou menos no 3 e vamos clicar aqui e apertar a tecla do espaço, aqui do seu teclado, para ficar o nível. Aqui você percebe que ele está entre os 6, às vezes foi no 3. Então, significa que eu posso aumentar mais um pouquinho. Vou meter ali um decibel, vamos dizer. Isso vai dar um eco, a sua voz vai em volta. Ok. Vamos reduzir só um pouquinho, talvez menos 3 decibéis. Agora já deve ser o suficiente. Vamos começar essa nossa... Ok. Aqui é claro que nós temos aqui um canal esquerdo, que é esse que está acima. Ele está um pouco maior. Ele foi gravado com uma intensidade maior do que o canal aqui de baixo direito. Eu não vou te ensinar a... Mas, de repente, se você quiser normalizar, vamos lá. É super rápido. Eu vou apertar aqui para deixar o canal esquerdo offline. Eu agora aperto o CTRL A para eu selecionar todo o áudio do lado direito. Aperto o CTRL C para copiar. Agora desabilito aqui o lado direito. Vou habilitar novamente o lado esquerdo. Aperto um delete aqui. Aperto o CTRL V. E agora pronto. Está nivelado o seu som. Vamos ver aqui agora. Então, é interessante eu evitar... Beleza. Então, foi edição super rápida. Agora é simplesmente sair do Adobe Audition. Salvar. E quando você salva, ele automaticamente aqui registra essa edição aqui no clipe. Então, você percebeu aqui aquela cor azul. Então, significa agora que o nível do som foi corrigido. Se você verificar aqui bem no cantinho direito da tela, vamos apertar aqui a tecla espaço. Você vai ver o nível do som que está mais ou menos nivelado. Se você, por um acaso, quiser, por exemplo, nivelar mais, você pode aqui do próprio programa, você pode clicar na linha e arrastar para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o som e fazer uma pequena correção de nível. Beleza. Então, essa foi a parte do som. Vamos agora fazer a edição. Para começar a edição, se você quiser aumentar o vídeo aqui, mas não precisa, eu gosto de ver o áudio um pouco maior, mas vamos aqui editar a parte do vídeo. Você percebe que está selecionada apenas a parte do áudio e se eu clicar agora no vídeo, ele ficou selecionado ou se eu clicar e arrastar, eu seleciono os dois. Então, a primeira navegação que você vai fazer é o seguinte, você precisa, às vezes, aumentar essa linha do tempo. Então, se eu for aqui, por exemplo, com o sinal de mais, eu vou aumentar e consigo chegar bem próximo. Se eu apertar agora o sinal de menos, eu vou aqui deixar o arquivo menor ainda. Então, vamos aqui apertando o sinal de mais. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é cortar clipes. Então, por exemplo, para você cortar uma parte, eu vou te dar a tecla de atalho que é Ctrl K e como os dois estão selecionados, ele cortou. Vamos supor que eu quero cortar essa parte aqui do vídeo. Essa parte do vídeo não ficou boa. Então, eu seleciono, vou apertar Ctrl K novamente e essa parte que está selecionada, eu vou apertar agora Alt mais a tecla Backspace. Essa tecla Backspace é aquela que fica acima da tecla Enter. Vou apertar Ctrl Alt, Backspace e aquela parte desaparece do vídeo. Então, agora é só apertar, por exemplo, o espaço, a tecla Espaço e ele vai. Aperto de novo e ele para. Eu agora, basicamente, só fazendo isso. Eu posso agora fazer toda a... Deixa eu apertar aqui um Ctrl menos para reduzir. Agora eu posso fazer toda a edição do vídeo cortando as partes que eu não quero. Depois que eu terminei de fazer isso daí, é claro que existem vários efeitos que eu não vou falar, mas eu estou falando apenas do básico. Depois que eu fiz isso aí, eu vou agora chamar a aba da exportação do Adobe Premiere. Agora chegou a parte de você exportar o vídeo. Porque o que acontece? Eu faço essa edição principal aqui na Adobe Premiere. Depois que eu termino, eu mando exportar o vídeo. E depois, com o vídeo exportado, eu vou para o Camtasia. Porque o Camtasia é mais fácil de fazer as transições, de fazer alguns efeitos. É mais fácil e mais rápido. E ele gera também para mim um arquivo bem pequeno para facilitar depois o upload desse arquivo na internet. Então, o que vamos começar a exportar? Quando você quer exportar o seu áudio, você vai usar a tecla de atalho Ctrl M. Ao apertar Ctrl M, vai aparecer aqui essa aba de exportação. O que você precisa saber dessa aba de exportação? Vamos aqui pegar um preset. Você vai clicar nesse preset. E nesse preset, você vai... Deixa eu trazer ela aqui para cima, porque está saindo fora da gravação. Olha, eu vou apertar aqui no preset. E vou pegar aqui o preset para o YouTube 1080 em Full HD. Então, aqui ele já me dá o preset do Full HD. Outra parte importante que você deve mexer é aqui no Output Name. Vamos dar o nome para ele e gravar isso daí naquela pasta usando o Adobe Premiere. Vamos colocar aqui o nome para ele. Usando o Premiere. Sempre deixando os arquivos referentes a essa gravação em um local só, para você não ter problema depois de arquivo offline, arquivos que o programa não consegue encontrar onde ele está. Então, agora eu aperto Salvar. Então, ele vai ser salvo com esse nome naquele local que você escolheu. Agora, você precisa mexer em mais um detalhe aqui. Vídeo. Veja bem, por que eu preciso mexer nesse detalhe? Veja o tamanho desse arquivo. 1.440 MB. É muito grande. A conversão vai demorar bastante mesmo. Então, para reduzir um pouco isso daqui, porque eu não preciso da qualidade total, eu venho aqui em vídeo, agora eu vou descendo, descendo, descendo. Você só vai mexer em uma configuração simples, que é a taxa de bitrate. Aqui está 16. Eu já testei até 5, até 4. Eu já usei também. Eu vou colocar aqui 8. Ao colocar 8 e dar um Enter, você percebe que de 1.400 passou para 734. Então, tem uma redução de 50%. Se você quiser ir até 4, 5, mas como eu vou editar nesse vídeo lá no Camtasia, eu vou deixar ele em 10, porque lá depois no Camtasia, ele vai reduzir o tamanho mais ainda para mim. Então, isso é a única coisa que você tem que fazer. Terminou, você vai aqui apertar exportar e ele vai começar a fazer exportação do seu vídeo. Eu não vou apertar aqui, porque como eu estou gravando com o Camtasia, ele vai dar o pano aqui no meu computador. Então, basicamente, é isso que você precisa. Se você aprender a fazer isso no Adobe Premiere, você já está pronto para usar esse software para editar os clipes da sua aula. Música